Fala aí galera, aqui quem fala é o Tio Blender e no vídeo de hoje vamos falar aqui um pouco sobre o GTA V para Android Game que muita gente tava me pedindo porque tinha vários youtubers falando dele Então finalmente vamos trazer hoje aqui pra vocês esse jogão fera demais Bom, o jogo não tá nem perto de tá pronto, mas ele já demonstrou que veio pra ficar E provavelmente veio pra acabar a concorrência de jogos como Gangstar Vegas E entre outros que lembram o GTA, porque esse jogo é literalmente a cópia do GTA V para Android Apesar dele não ser da Rockstar, eu acho que com certeza esse vai ser um jogo muito bom O problema principal pelo que parece para o desenvolvedor tá sendo criar o mapa do jogo Porque pra quem tá acompanhando o desenvolvimento do GTA V novo para Android A gente vê ali que o jogo tá com uma qualidade gráfica muito boa, a animação do personagem muito boa A questão de movimentação também tá bem legal, a jogabilidade nem se fala, mas a questão do mapa não tá tão legal ainda No caso, o desenvolvedor ainda tá criando o mapa, ainda tá desenvolvendo o jogo Que se encontra agora na versão 1.6 ou 1.7 Coisa legal também é que o jogo vai ser traduzido para português, se eu não me engano Inclusive chamaram o canal Jag para traduzir o jogo Muito top a ideia, porque a maioria dos games hoje são traduzidos ali somente para inglês ali Línguas mais comuns Mas eles também vão traduzir para português, o que vai possibilitar o pessoal que não entende muito bem de inglês Ver ali e se divertir muito mais com o game, porque eles vão realmente entender o que que tá rolando Bom, vamos falar um pouco agora sobre as projeções futuras do game Qual que é o objetivo principal Porque na gameplay que vocês estão vendo ali, o jogo não tá nem perto de tá finalizado Isso daí é só uma beta da beta da beta Então o game ainda não tá pronto O que que eles querem fazer, pessoal? É literalmente criar um jogo de mundo aberto, igualzinho ao GTA Inclusive com os mesmos personagens e a mesma ideia do jogo A proposta do GTA é basicamente você sair por um mundo aberto Explorando o mapa, podendo fazer o que você quiser Desde sair matando pessoas, fugir da polícia Fazer ali algumas missões Eu não sei ainda se o dono do jogo quer colocar no caso histórias, etc Mas pelo que parece, ele quer mesmo fazer um jogo ali mais de mundo aberto Imitando ali o GTA Só que na plataforma do Android Quem sabe ele não lança mais pra frente para iOS O melhor que tudo vai ser gratuito Ao que parece, a versão beta tá de graça Então eu acho que eles não vão lançar uma versão final paga Então a gente vai conseguir baixar o jogo completamente de graça E jogar ele diretamente ali do nosso Android Outra coisa bem legal também É a quantidade de veículos gigante que eles preveem pra poder colocar no jogo Não vai ser só aquela moto que a gente consegue dirigir na beta não Eles querem colocar carros entre outras coisas pra gente poder dirigir E não vai ser só um tipo de carro Vai ser vários tipos Inclusive eles colocaram até farol na motozinha O que eu achei bem legal também Esses detalhes acabam deixando o jogo muito mais interessante E obviamente assim como no GTA No game a gente tem a previsão pra poder pegar armas Seja pistolas, rifles, snipers, shotguns Armas M. Lee Como por exemplo facas, manchetes, tacos de beisebol Entre várias outras As armas provavelmente vão ser parecidas com as do GTA Então vai ser uma grande seleção de armas pra gente poder escolher Bom pessoal, basicamente esse daí foi o vídeo de hoje Falando um pouco sobre o GTA V para Android A pedido de muitos Finalmente a gente trouxe esse vídeo aqui pra vocês Eu espero de coração que vocês tenham gostado Quem assistiu até o final Vocês são fodas Um grande abraço Se inscreve aqui no canal E é claro, fortalece o dedo naquele like Compartilha o vídeo nas redes sociais Que eu vou ficar muito feliz Bom, se você me quiser me segue no Instagram também Porque lá a gente vai sempre interagir com os inscritos E também você consegue dar uma olhada no curso Método Negócio Online Que vai te ensinar passo a passo Como que você começa a ganhar dinheiro diretamente da internet Um grande abraço e até mais